Minha alma bateu para ela, porque eu estou no caminho. Somente entre os campos do ouro, procurando meu próprio coração, mas suas lágrimas sejam salgadas como o mar, eu desejo a uma lembrança. Lá há esperança para mim, o aventurista solitário. Quando eu retornar depois tantas luas e contar as estrelas, eu abrirei outra vez meu coração para seu amor, e eu encontrei minha própria alma. Meus sentimentos para você, aqueles amorão como uma coisa grande. que eu nunca mais quero perder. Uma, um viajante, dois mil e outro.